Música de introdução Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim Fome Gerardo de Onvas trazendo mais vídeos aqui pra vocês E dessa vez, o primeiro jogo do Crash que eu tive contato Que foi esse daqui, Crash to Insanity Que inclusive, essa versão aqui tá um pouco diferente da versão que eu joguei no Play 2 Eu acho que era a outra que eu jogava Eu vou deixar esse widescreen ligado, porque eu já me acostumei Sem muita enrolação, eu vou deixar falar tudo que eu vou falar durante o vídeo Eu já tenho até um save aqui, porque eu já tinha feito esse vídeo antes Só que não deu certo Mas vamos continuar assim mesmo, não é mesmo? E o desafio vai ser Não morrer Pelo menos nesse início, tá ligado? Porque quem já jogou esse jogo sabe que morrer é fácil Não porque é difícil, porque é complicado Hummm Esse foi o primeiro jogo do Crash que eu joguei Eu tô olhando pra baixo porque tem um espelho aqui pra eu olhar meu bigode Senão eu ia estar olhando só pra cá Se bem que até dá Só que por causa desse ring light aqui eu não olho muito, entendeu? Senão eu me cego, tá ligado? Eu vou tentar coletar o máximo de maçãzinhas Sem morrer Eu não vou passar ali não, porque senão vai ter uma crescine enorme Se passar muito perto dali também vai ter Ah, vamos iniciar essa daqui pelo menos Essa musiquinha ficou na minha cabeça durante anos Anos mesmo Anos mesmo Eu digo anos, é sempre, sabe? Acho que tá certo, não tá? Não, tá muito errado Enfim Aqui é pra gente pegar o nosso primeiro cristalzinho Tá errado isso daqui Cristalzinho Walter White, tá ligado? Só que eu não tenho muita mira, sabe? No Play 2 eu também No Play 2 eu nunca consegui, pra falar a verdade Só que eu consegui depois de... Ué, jovem Só que eu consegui depois de... Qual é o seu preconceito? Não Rapaz, mas não tava indo Eu vou ter... Não, não Já morri Não, não morri não Mas foi quase Eu vou tentar não morrer nesse início Pelo menos Pelo menos na parte da ilha aqui, né? Oh yeah Um cristal Mas se a gente aperta quadrado numa queda É menos probabilidade de morrer Ainda pode acontecer, mas é menos provável Enfim Esse daqui é mais complicado Porque a gente depende da inteligência das galinhas E é difícil Não inteligência, né? A burrice delas Vocês entenderam? Vai Mais um pouquinho, filha Só faltou um pouco Ô galinha, não seja idiota Quer dizer, seja Mas Do jeito certo Sai daí de dentro, rapaziada Vai Ah, velho Mas que bicho burro, meu Vai ser essa daqui, ó Essa daqui vai ser escolhida Ô galinha Tem que tomar cuidado Eu não morrer aqui Guiando galinha É foda, né? Aê A única galinha inteligente Beleza Pegamos dois cristais Cristal Ali eu acho que é só moeda mesmo Só que esses macacos aí Vou te falar Eu nunca entretei esses macacos Esses masquicos aí Nunca E é real mesmo Verídico Eu acho que eu tô muito fora do enquadro É porque quando eu jogo no teclado e mouse Que são os vídeos indie Na maioria das vezes Eu tô aqui Daí eu fico bem Aqui Eu tô aqui, tá ligado? Então eu tenho que ficar mais ou menos aqui assim Como se eu estivesse jogando no teclado Assim Meio corcunda Assim vai ficar Bom no enquadramento da Do bagulho ali, mano Pra você se entender Acho que se eu pular direto ali embaixo Eu vou morrer Então vamos Como jogadores Cautelosos Que é uma coisa que eu não sou Esse que dá jogar jogos Homem-Aranha Você acha que você não morre por queda? Será que aqui atrás tem vida, mano? Jogos do Crash São São bons pra fazer isso Você coloca uma vida Antes você nem imagina Por que isso daqui parece tão subível, mano? Eu nunca vi isso, mano Ai, ai Acho que esse bicho mata Mano, eu tô subindo num lugar Que eu nunca subi na minha vida Eu nunca sabia disso Nunca soube disso Eu vou ficar apertando quadrado Eu não quero morrer, mano Tá ligado? Cara, que legal, mano Nunca soube daquilo É real mesmo Nunca Nunca, nunca, nunca Eu também Nunca cheguei a zerar Esse jogo aqui Um fato curioso Sobre idiomas Ninguém quer saber Mas Eu tô falando Vai que um dia eu fico famoso Aí, pá Não sei o que Ai, eu não tô vendo Bicho Ai, ai, ai Na primeira vez Que eu gravei esse vídeo Eu morri pra esse bicho aqui Tá, essa vez a gente não precisa Fazer a barrigada Porque o jogo tem que passar O tutorial primeiro Tem que tomar cuidado Pra não morrer aqui Eu morro muito aqui Meu Deus Você tá me dando aflição, velho Colocar esse desafio De não morrer Foi muita coisa pra mim Cara, eu só fico concentrado Assim quando eu jogo Dark Souls Pau porreto, mesmo Ah, eu pensei que eu ia morrer, mano Nossa, meu coração Special powers Tome, então Enfim, eu acho que Daqui, dessa parte aqui Eu já peguei todos Não sei Mas enfim Vamos ver aqui Tá marcando que eu não tenho nenhum Mas tudo bem A gente releva esse ponto Porque... Não, não, não A gente deixou um ali em cima Mas tudo bem Nossa, o de bombas Vive o homem Não é mesmo? Damos um autosave ali E meu nobre Vamos lá Follow-me, Crash Stay close E faça o que eu quero Damos 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 Foi foda Será que a bomba volta? Na... Eu ouvi um barulho peculiar Ai, isso aqui é a mesma Que isso É fácil Ou too fácil Aqui tem mais Esse aqui eu nem tentei fazer Na primeira vez Que eu tava jogando Vou tentar fazer só esse aqui Ai, rapaz Não, 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 não Ai Foi Primeira vez que eu fiz Esse vídeo aqui Eu não vim aqui não Então tá sendo novo Para mim Que vida triste, velho Enfim Pra cá é a área lá Dos masques Porque parece muito, velho Nossa, olha aqui Um... Um crystal Um crystal É foda Crystal Acho que eu elevei Meu inglês assim Num nível que nem Eu sabia que era possível Eu não quero cair na água Porque eu não quero morrer Embora tenha um chão Ali embaixo O Preston Não sabe nadar Será que isso aqui boia, mano? Nossa, que coisa fantástica Enfim A gente tem que jogar Nesse... É Vamos tentar Acho que dá pra tentar Mas se bem que não, né? É só... Só fazer isso aqui, ó Easy demais Vamos ver se a gente consegue fazer o outro Pegar um cristalzinho, né, meu? Não abrir Eu tô me sentindo Walter White A pergunta é Como eu jogo pra lá, mano Mas porque até aqui foi easy É, mano É, deixa Acho que pra lá é meio que... Eu vou ter que trazer o bagulho Só que aqui tem um pedaço de pau Papo reto Como é que eu jogo pra cá, mano? Na minha cabeça Não faz sentido Mas tudo bem Eu nunca joguei esse jogo na infância Isso aqui tá muito difícil pra mim Toma Ah Não, calma aí Calma aí que eu fiz errado Toma Toma Finalizamos um índio Porque nós somos descendentes Americano Gente, não É brincadeira, tá? Pelo amor de Deus Levantar meu bigode, né? Porque Não só de De rasteira vive o homem Pega aqui um Easy Trouxa Hum E aí Ele sempre bota a cara aí, mano Eu não sei porque que hoje ele ficou... Amuado Um Ui a É verdade, as blondes tem mais divertido. É fácil demais. Ou é fácil. Olha os cenários. Cenários em 3D, 4K. Não, só está em 2K por enquanto. Por enquanto é só 2K, rapaziada. Não acredito que o PC roda, mas sei lá. Eu tenho medo. Toma uma rasteira aí, ô palhaço. Ai, ai. Nossa, que suave. Eu estou bem. As espinhas破am minha poupança. Pensaram que eu ia tomar, né? Ó. Easy, eu diria. Easy demais. Back and falling, back and falling. Era isso. Eu já morri com esse cara. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu finalizei ele de um jeito diferente. Acabou que ele não caiu onde deveria e eu tive que estourar com a minha cara. É. Foi isso mesmo. Vamos para a boss fight. O olho do Crash todo mal renderizado. Eu tenho que olhar para cá, né? Luke, todos os seus amigos estão aqui. Você é tão popular. Porque assim, eu gravo com a câmera do celular, tá ligado? Eu acho que eu não tenho um daqueles bagulho que é tipo um espelho que a gente olha. Venha. Pegue de volta que eu não quero não, amigo. Ele costuma falar algumas coisas, né? Ah. Isso é do Tyree. Isso é do Dingodile. Ripper-roo, você não deveria ter. Pint-stripe-pout, barco. Oh, meu Deus. Dois do same. Mas não se preocupe, eu não posso ver. Aqui é o que você pode voltar. Deu certo? É que no meu campo de visão deu muito errado. Ai. Tô com medo, velho. Tá, agora ele vai fazer do jeito diferenciado. Tô. Fala pegar de volta, meu nome. Eu rejeito o seu presente. Encontre seu brand-new, hidrolicamente operado, twin brother, Mechabandicoot. 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 Mechabandicoot, você é magnífico. Claro que eu era, seu fã. Porque você não era, seu fã. Como é? Seis. Aí volta um pouquinho. Sopra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí volta até a distância do sexto. Aí vai lançar um... Come-home-home-ah, né, gente. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Que bosta é essa, amigo? Um, dois, três Quatro, cinco, seis Oh, yeah Só esperar What the fuck, bro? Deu bug aí Ué, tá bugando, tá bugando Tá bugando Eu sou o Mega Pendicoot O lugar que o Crash fica olhando pra onde a gente mexe é o analógico Lunch? Lunch? Muito bom, muito bom, muito bom Quem também jogou esse jogo quando era criança, tá ligado? Oh, yeah Aqui eu vou morrer muito, tá? Então, se preparem Eu não sei jogar essa parte Só que Não, aqui tá tranquilo ainda Então, vamos lá Tentar morrer pouco, né? Que é meio impossível pra mim, falar a verdade Quanto menos a gente morre, mais dívidas a gente acumula Então Mais imorrível a gente fica Ai, ai, ai Não, não, calma Não precisa disso tudo, Crash Vamos pela esquerda Aqui tem uma caveirinha desenhada Mas aqui é onde tem menos possibilidade de morte E tem um Um diamante Checkpoint Aqui é pela direita mesmo Passamos Sempre pela direita Que vai ter um monte de Nitrogênio, sei lá E um diamante Tá, aqui a gente já tá Tranquileira Só tomar cuidado pra não Morrer bastante Checkpoint Eu lembro que o meu controle Ele era muito ruim E eu morria Muito fácil Aqui Ai, calma Calma Vai descer Ai, 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 ai Feliz Só não tô enxergando Amarelo E verde Pra pegar aquele cristal ali Tem que dar um Mó Rolê É mó É mó Sem graça Eu prefiro Deixar ele ali Tranquilão Vamos Esse aqui a gente Passa direto E vem pra esse aqui Ai, pega um cristalzão Bolado Easy demais Achei fácil As trilhas sonoras São as melhores coisas Desses jogos antigos Antigos, né Porque isso aqui É até atual Tá Aqui é o seguinte Vamos quebrar Dois Que isso, meu nobre Não Não Não, não Calma Dois Tô com medo de morrer Morri Ah, velho Cheguei tão longe Três Mas eu Eu morri passando Eu espero que não bug Que é bem provável É, bugou Nossa Nossa Mas voltou daqui Chega aí, rapaziada Fechou 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 não? Ah, fechou Ah, é bem isso Falar a verdade É, só não ser o incompetente Ah, ele fala bosta Isso aqui é muito bom Então vai, meu nobre Ui, ó Ah, mano Ah, deu certo Cara Eu vou tentar jogar ele lá Eu não sei porquê Mas ele mata esses bichos Eu não sei se eles são perigosos Eu sei que eu joguei a primeira vez E deu certo Tá, aqui é perigoso Vai Eu acho que eles abrem em sequência Ah, deu certo Vamos passar por aqui Beleza Checkpoint Vida Sempre muito bem-vinda Nossa senhora Foi em cima também Tá Direita Já vira pra esquerda Eu pego o bagulho Vem pra direita de novo Esquerda Ai, não, não Vida, vida Ah, foda-se Deixa a vida pra trás Easy demais Joga ele pra lá Vamos pegar um monte de bagulhos Ah, não Volta aqui, mano Tá Opa, aqui tem coisa aqui Dá só uma arena mesmo Vermelho Amarelo Verde É Nem sempre dá certo, né Vermelho Amarelo Verde Aí Vem cá Vem cá Easy Easy demais Tá, aqui eu morri a primeira vez Mas agora eu já tô ligado Eu já tô ligado com o esquema, meu nobre Então vamos lá Amarelo Não, vermelho, amarelo Ok Eu aceito Aceito de boa Sem reclamar Ó Vamos Ó Vermelho Amarelo Verde Vermelho Amarelo Verde Vermelho Amarelo E verde E ainda pega um cristalzão lá, né Easy demais Eu queria muito jogar ele na Eu acho melhor você sair daí A gente morre Ah, eu morri também Nossa Como é que passa? Agora sim É tudo questão de saber, né Rapaziada Quem sabe, sabe Quem não sabe, sim Easy demais Quase Quase Let's go Nossa A trilha sonora desse jogo é sensacional, né Nossa Quase Vocês viram, né Mas vocês viram que foi quase mesmo que Jomas deixa de existir Saímos Ah, faltou uma Easy Os cara abriram o zíper da realidade Quase Como você está, fãs Antes da Os irmãos Os irmãos Os irmãos Não são tão adoráveis Deixa eu ver Eu posso ter alguns chocos aqui Para você Chocos? Oh, oh, oh Nós temos algumas boas e algumas boas O que as boas O que as boas Nós vamos destruir Os irmãos O que as boas O que as boas Você não vai estar lá para ver O que é Tresor Que da hora, velho Enfim Completamos a primeira parte do joguinho, né Rapaziada Cara, que jogo foda Que jogo literalmente foda Oh, yeah E aqui tem um checkpointzão Bravo demais E para estourar aqueles ali da frente É só a gente pegar um desse Que fica bem simples também Pega daqui assim, ó Que fica easy Mano, como é que pulava mais alto aqui? Oh, yeah Bom, completamos a primeira parte do joguinho aqui Creio eu que seja a primeira parte, na verdade Ripon Cara, muito bom jogar esse jogo aqui de novo E assim, eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Que ajuda muito na divulgação E se você quer a parte 2 desse vídeo aqui Ou se você tiver outro jogo foda da sua infância Que você queira ver aqui no canal Cara, comenta aí também Porque é importante Até mesmo se você não quiser assistir, tá ligado? Comenta o jogo antigo aí Que eu adoro trazer o jogo antigo Ai, que bugano Para vocês Eu só vou até ali na frente Essa parte que eu também fiz na primeira vez Que ali na frente vai ter um cenário muito bom Para fazer Tomb Niles E eu gosto de Tomb Niles Pega daqui assim, ó Oh Crash, porra Ajuda Eu queria que ele fizesse uma careta Mas ele não fez nenhuma Então é isso aí Falou Até o próximo vídeo E eu fui